Vocês curtiram esse tema, né? Caramba, o último vídeo que eu fiz, vocês gostaram bastante, deixaram o like, comentaram bastante e me incentivaram a fazer mais um vídeo com esse tema, então eu trago mais oito perfumes que são camisa 10, só que agora, os melhores de cada empresa de contratip inspirado, então, vem comigo. E eu não quero deixar vocês aqui no YouTube, os meus inscritos aqui do YouTube, de fora da chance de ganhar dois perfumaços sem custo nenhum. É uma promoção que eu estou fazendo lá no meu Instagram, então se você não me segue, me segue lá agora, porque você vai poder concorrer a dois perfumaços, o Heroin da Sapiente Ainish, novíssimo, nunca utilizado, tá bom? Especialmente para o ganhador e também um The Blend Cardamon, lacrado no celofane do Boticário, tá bom? Eu comprei para poder fazer essa premiação lá no meu Insta, futuramente eu vou fazer uma aqui para vocês também no YouTube, por enquanto vai lá que a promoção ainda está valendo, você vai poder concorrer a esses dois perfumes e receber na sua casa com custo zero. Eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? The Blend, um dos melhores perfumes do Boticário, está no meu top 3 de perfumes nacionais, não só do Boticário. Um especiado fresco maravilhoso e o Heroin, uma bomba atômica da Sapiente Ainish. Para participar, me segue lá no Insta e vai na foto do feed, está lá fixado a última foto e você vai saber como que faz para participar, beleza? Então vamos lá, o que é o camisa 10? Camisa 10, geralmente o que ele representa para o time? É o melhor jogador do time, o mais habilidoso, o mais visado, o jogador de mais importância, eu diria, né? E o jogador que tem mais qualidade, né? Geralmente o camisa 10 é esse tipo de jogador, coeto sim ou não? Com exceção, né? CR7 é um camisa 7, enfim, tem algumas exceções. Mas aqui eu trago também os melhores perfumes de cada casa. São dois de cada casa eu escolhi, obviamente tem casa que eu poderia trazer muito mais, mas eu escolhi os dois que na minha opinião são os melhores. E lembrando que as casas que eu trouxe, gente, são obviamente de empresas que trabalham comigo, que eu tenho parceria, ou seja, empresas que acreditam no meu potencial, que investem não só em mim, no meu canal, mas em vocês, trazendo cupom de desconto, promoções. Então é importante explicar isso, porque eu sei que vai surgir comentário, ah, mas cadê a empresa tal? Mas cadê a empresa XY? Então, pelo único motivo de ser algo justo, esse é o único motivo. Gosto de vários outros perfumes de outras empresas, mas aqui está destinado a empresas específicas, tá? São uma, duas, três, quatro casas de contratips, e que são casas tops pra caramba, que eu sempre indico pra vocês. Então, começando com Primacial. Os dois melhores perfumes da Primacial. Os camisas 10 da Primacial, na minha opinião, eu tenho quase todos os perfumes da Primacial, mas não tenho todos, não. Então, sempre vou atualizando vocês. O Midtal, que é inspirado no 212 tradicional, tá? É o perfume mais parecido com o 212, que eu já conheci até o presente momento, e ele merece, sim, a medalha de camisa 10 da empresa Primacial. Em questão de similaridade, é muito alta e muito gostoso, fixa bem, pra mim, camisa 10 da Primacial. E o segundo é o M137, que vai ser esse nome que vai estar aparecendo aí. Esse frasco meu é o antigo, já houve alteração, agora é nome. E esse aqui é inspirado no TR Dermes, gente. Pra mim, até o presente momento, dentre os contratipos do TR, esse contratipos é inspirado, tá? Esse perfume da Primacial é o mais parecido com o TR Dermes, tá bom? Aquela laranja passada, meio frutada, uma base terrosa com vitiver, muito presente aqui também, e pra mim, esses são os dois camisas 10 da empresa Primacial. Agora, gente, da Asa Parfums. Nossa, eu poderia ter trago vários, gente, eu gosto de vários, tá? Vou te dar dois exemplos. O Eau Fresh, que é inspirado no Tédermes ou Givré. Gosto muito do Imperial, que é inspirado no Milizim Imperial. Poderia trazer esses dois, mas, pra mim, os dois melhores perfumes da Asa Parfums são esses aqui. Hanishi, o melhor contratipo do Hassivah de Nishan, tá? Ponto final. Eu testei todos, todos. Esse é o mais parecido na secagem, em questão de desempenho, fixação e projeção. É o mais satisfatório. Então, camisa 10, com certeza, da Asa. O próximo, gente, é o Leimon, camisa 10 também, porque ele é o melhor e é inspirado no Leighton de Parfums de Marli. Gente, ele praticamente é um clonezinho, tá? É delicioso. Não tem como, gente, olha isso. Camisa 10, tá? Leimon e Hanishi, os dois camisas 10 da empresa Asa Parfums, que eu indico demais. Lembrando que todos os links de todos os perfumes que eu trouxer pra você aqui, vai estar aqui na descrição, tá bom? Bom, agora, gente, da empresa Sacrato. Começando com a Adventure, camisa 10 da Sacrato. Por quê? É o que eu mais gosto, é o que eu mais uso, é uma fragrância que tem muita qualidade, tem refinamento, tem elegância, tem sofisticação e tem versatilidade. Aí não tem como, gente, camisa 10, entendeu? Adventure, gosto muito e ele é muito parecido com o Sauvage Parfum, tá bom? Mas, embora seja Parfum, gente, dá pra usar de dia sim, tá bom? Com tranquilidade, não é um perfume que vai incomodar de dia, a não ser que esteja muito sol, aí eu te recomendo a procurar um perfume mais cítrico, né? E o segundo é o Double. Gente, aqui em questão de qualidade de ingrediente, é o melhor disparado da empresa Sacrato. Muito, muito refinado, nossa, aquele UD bem medicinal, esse perfume é inspirado no UD de Tom Ford, que já é uma fragrância caríssima, que custa mais de 2 mil reais, o frasco de 50 ml. Além de ser caro, é difícil de encontrar, então vai no Double, que tem o preço bem mais acessível, é chique, elegante, refinado, sofisticado, assim como o UD UD de Tom Ford, tá bom? Mas, porém, entretanto, você precisa gostar de perfume amadeirado, sem doçura. E principalmente você que é fã da nota de UD, que é o ouro da perfumaria. Muito presente aqui, indico demais pra vocês. Agora, gente, da Pocket Parfum, pra encerrar os camisas 10 de hoje, tá? São os dois perfumes mais clones dos importados que eu vou trazer pra vocês, tá? Não posso dizer pra vocês que são os dois melhores da Pocket, porque eu tenho poucos, faz pouco tempo que a gente tá trabalhando junto, né? Eu tenho poucos perfumes da Pocket, mas olha, eu acho que vai ser muito difícil desbancar esses dois contratips aqui, tá? O Nui e o Hassan, que são contratipos do Allure On Sport e do Versace Pour On. Gente, não tem jeito, não tem jeito, sério. Eu nunca conheci os perfumes mais parecidos com esses dois importados do que esses dois aqui. Então, o Nui é inspirado no Allure On Sport e o Hassan inspirado no Versace Pour On. Clones Descarados, tá bom? O link tá aqui na descrição, vale muito a pena. E o melhor merece o quê? Merece o título de camisa 10. Ou melhor, merece a camisa 10. Beleza? Se vocês curtiram esse tema, comenta bastante, deixa like. Se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo com perfumes importados, com perfumes nacionais, manda aí, tá bom? Manda aí que a gente faz e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui. Um beijo no coração, valeu e fui.